A nossa próxima convidada está a preparar o seu terceiro álbum, Fade to Shade. Para nos contar tudo, vamos receber Nicole Leitner. Olá, muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Estás a preparar o terceiro álbum, não é verdade? Sim. Como é que vão esses preparativos? Como é que estão em que fase é que estamos? Entramos em estúdio e já gravámos a bateria, por exemplo. Ok, já há qualquer coisa. Já está, já tem forma as músicas. Este álbum vai ser um álbum especial, não é? Sim. Por várias razões. Sim. Queres-me contar? Vou fazer isto completamente independente. Totalmente independente. Não há editora, somos só nós e quem entrar no barco faz parte do bolo. Olha, eu digo-te já. Eu há bocado estava a falar contigo ali, fora das câmeras, em off. Eu gosto de ser em off. E eu não sei tocar rigorosamente nada, mas se tu me pedisses para ir lá tocar qualquer coisa, só com a tua energia, a tua boa vontade, eu aceitava. Eu acho que qualquer músico... Eu tinha até fazer cor, qualquer coisa assim. Ou tocar ferrinhos. Não, é sério, mas olha, tens uma energia que é muito boa para quem trabalha em algo que precisa tanto de uma energia e passá-la ao público. Tem que ter essa energia, não é? Exatamente. Eu é que sou o comandante. Para além disso, estás em Portugal, tens mesmo que ter. Se baixares os braços, não te vai acontecer nada. Não, não, não. Ninguém te vai levar ao colinho. Então, tu decidiste, no fundo, isto foi uma decisão tua, a deixar ter editor e passar a ser independente. Foi, porque eu vi outras bandas a fazer. Eu vi o Frankie Chavez a fazer, vi os Primitive Reason a fazer, vi agora os Groove Quartet a fazer. E não é só em música, em filmes, em livros, em... Abre uma loja, sei lá, fazem coisas com crowdfunding. E eu achei, fui ver o que é que é também lá fora, o que fazem na Alemanha, coisas de sucesso, por exemplo. Há muitas bandas de sucesso a fazê-lo. Há muitas bandas a fazer, porque é o seguinte, o público, no fundo, passa a ser o investidor. Em vez de eu ir a uma editora e depois não saber o que é que vai acontecer, sem falar mal de ninguém, o público passa, no fundo, a comprar o que nós temos a dar, que é CDs, é bilhetes para concertos, é backstage, é jantares com a banda. Sem intermediários. Sem intermediários, quer dizer, o dinheiro que vão investir, eles passam a saber exatamente para onde é que vai. Ah, eu posso dar as contas de quanto é que custa o estúdio, quanto é que custa os músicos, quanto é que custa a masterização, quanto é que vai custar o vídeo. Quer dizer, isto passa a ser um bolo 100%. É um investimento por parte do público, que eu acho que é brutal, porque realmente é uma nova era, é um novo método. E não faz sentido, nós não sabemos para onde é que vai o dinheiro. E neste caso, eu consigo escolher o que é que eu quero fazer. Isto é uma opção simplificada, no fundo, não é? É, é um mercado simplificado. Compras primeiro, esperas um bocadinho e depois recebes. Exato. Se já sabes que gostas, no fundo, também, não é? Também se não conheceres, vais à internet, pesquisas um bocadinho. Mas há muitas pessoas que não perceberam este sistema de crowdfunding, acham que são donativos e não são donativos. Quer dizer, se quiserem dar um bocadinho mais, eu não digo que não. Não te importas. Não é? Não me importo, porque nós... Eu pus uma meta de 4 mil euros neste site do PPL e, no fundo, 4 mil euros não dá para tudo, como é óbvio, não é? Claro. Quer dizer, uma pessoa quer fazer as coisas bem feitas. Eu quero fazer um vídeo bem feito, que é caro. Eu quero fazer uma promoção bem feita. Eu quero fazer entrevistas. Eu quero marcar espetáculos em grandes salas. Eu quero ir para a Casa da Música, no Porto. Eu quero ir para, pelo menos, o pequeno auditório do CCB. Quero fazer, quero jogar mais alto. Quer dizer, eu acho que está na altura, sem desqualificar bares, que eu adoro tocar em bares e estar mais perto do público, mas aquela coisa de lançar, ir para a frente, sair também de Portugal, ir para a Espanha, ir para a França, ir para a Alemanha, Europa primeiro. And then the rest of the world. Indominar. Tu que já andaste por lá, não é? Há bocado contavas-me que te veste no Coachella e ganhaste um prémio. Não, eu estive no South by Southwest. No South by Southwest, exatamente, Coachella, não. Fui, fui. E ganhaste, inclusive, um prémio. Sim, eu inscrevi-me na altura, foi com o primeiro álbum e pensei, deixa lá ver se eu consigo. E de repente recebo assim um e-mail, olha, selected, bem. Muito bom. E eu, ok, eu vou. Agora vou ter mesmo dito. Eu vou, comprei logo ali o bilhete e fui. E só depois de ter comprado o bilhete é que disse a toda a gente, olha, eu vou. E fui, foi na altura que foi o David Fonseca, foi a Rita Redchus, foram os clãs. E, epá, foi giríssimo. Foi brutal. Aquilo é brutal. E tens um prémio para levantar ainda num estúdio muito importante. Tenho um prémio porque eu depois fiz ali, eu sou um bocado chata e depois fui ver o que é que se pode ganhar, o que é que se pode comprar e quem é que é quem e não sei o que e falar com toda a gente. E inscrevi-me numa coisa que era The Hottest Band Competition. Para, já vai ver se eu não ganho isto. E Tungas, ganhei. Fiquei em primeiro lugar. Só que ganhei ir fazer uma studio session nos Sun Studios do Elvis Presley em Memphis. Como é que eu vou lá? Agora tem Memphis, é. Como é que eu vou? Quero dizer, mas tenho que fazer mais uma campanha de crowdfunding. Exato, só para ir lá buscar o prémio e gravar a sessão. Muito bom. É um bocado isso. Olha, para este terceiro álbum, para além de tudo isto que está a envolver o álbum, o que é que trazes, ou seja, trazes também o background dos outros dois, não é? Já tem alguma experiência aqui. E tenho estes excelentes músicos que trabalham comigo. Quem for pesquisar, quem é o Sr. Alexandre Fazão, vai saber o que é que eu estou a falar. Que ele toca com as melhores bandas em Portugal e um dia liguei-lhe e disse assim Olha, não tens aí um aluno que queira tocar comigo, já que tu és tão grande? Exato. Ele disse assim, deixa lá ouvir. Depois ligou-me, olha, eu faço. Ok. E desde então o Alexandre está comigo. Ele é brutal. Tu dizes para fazer isto, ele faz aquilo e fica melhor. E tem o Miguel Menezes Contrabaixo, que também canta. Que já esteve cá contigo, não foi? Esteve cá com o segundo álbum. E se forem ver o vídeo que nós gravámos a seguir, onde ele também canta, é pá, ele tem uma voz brutal. Assim, hummm. É, gosto imenso de ouvi-la cantar e a tocar, como é óbvio. E nos outros dois, tinha a viver na Tupicova, no violino, mas neste momento vou optar por ir e buscar mais pessoas. Então neste momento fui buscar o João Gomes, que é cientizadores, programações e bom gosto. Portanto, ainda não está fechado este terceiro álbum, não é? Não. Eu estou a ver quanto é que eu consigo agredir, quem é que eu consigo pagar. Exato. Portanto, já tens mais, nós estamos aqui a ver a tua página neste momento. Tu propões-te a ganhar 4 mil euros, não é verdade? Sim. Já tens neste momento mais 50%, 2.350. Óbvio. Muito obrigada a todos, a todos que já participaram. Ainda assim não chega, tens até dia 23, é 23 de dezembro? Dia 23, às 23 horas e 59, fechou a loja. Ok. E a cena é, se eu não conseguir os 4 mil euros... Volta tudo o dinheiro para trás, não é? Volta para cada um. Olha, tamo lá, muito obrigada por terem participado, mas não há disco. Mas não deve. E isso é, eu acho que não pode acontecer porque eu já estou em estúdio. Exato. Pormenor, pormenorzinho, é que eu já estou a gravar. Não deixei a Nicole pendurada, por favor. Não, e é assim, é que eu tenho recompensas, isto é assim, isto não são donativos. Exatamente. O que é que as pessoas ganham em contribuir para este contigo? As pessoas no fundo não é, olha, dê-me o dinheiro que eu sou muito pobrezinha e por favor, ajude-me a fazer. Não é nada disto. Quem entrar nesta coisa de crowdfunding é crowdfunding, quer dizer, the crowd está a financiar isto e então podem sempre comprar o CD, que é o mínimo 5 euros, CD digital, recebem por e-mail, download, sempre. Depois com... Em março, não é? Que é a altura em que ele irá... Sim, ou antes, ou antes, quando estiver pronto. Ah, assim que estiver pronto, serão os primeiros a receber. Recebem sempre o download com 5 euros. Agora, se for a 15 euros, por exemplo, que é a segunda meta, a segunda recompensa, recebem por e-mail primeiro e depois recebem por correio o CD físico. E se for, por exemplo, 22, já aumentamos, é por e-mail, CD físico, vai sempre acumulando e mais um bilhete para um concerto. Depois se for 32, e-mail, CD físico, um bilhete, mais um bilhete e depois backstage, e depois jantares, e depois há um que podem ter uma caneca. Eu gosto de ver o meu cafezinho de manhã e eu acho que vai ser giro, quer dizer, não vou pôr a minha fotografia, como é óbvio, não é? Mas vais personalizar uma caneca. Vou, se calhar, a capa de disco. E o jantar é o quê? A luz das velas contigo? Não. Não, ok. Jantar seria com a banda, com a banda, antes... Podes, podes brincar, mas é uma boa ideia. Mas podemos, hã? Se calhar é assim por 500. E isso arranjaram? 500 euros. Não, jantar com a banda, backstage com a banda, porque é óbvio que eu quero ir para grandes auditórios e quero fazer coisas grandes, podem participar num vídeo, já tenho várias pessoas, houve pessoas que já me perguntaram, então e o vídeo eu vou ter que cantar? Não, é só participar mesmo, quer dizer, se calhar só passam por mim, eu não sei, não faço a mínima ideia, depois depende. Quer dizer, quem der uma certa quantia, depois tem cada vez mais, recebe cada vez mais. E vai receber a sua recompensa, que vai ser também pôr este disco, na verdade, em formato físico, a ideia é que ele seja formato físico e também online, não é? Sim, sim, sim. Todas as plataformas, hoje em dia, não é? Tem que ser o Deezer, o Spotify, toda a gente, todo streaming, não é? Tem que ser. E depois a seguir, lojas, não sei, mas pelo menos no meu bolso, nos concertos. Isso, isso de certeza. Lojas, depois é distribuição. Isso depende se eu conseguir cada vez mais para conseguir pagar essas coisas todas. Exatamente. Portanto, o pedido está lançado e o pedido não é um pedido de ajuda ou de socorro, mas sim, um pedido para vocês, um benefício para vocês próprios também, podem contribuir e podem receber daí as contrapartidas de ajudar a Nicole. Olha, muito obrigado por teres vindo até aqui. Obrigada. Desejo-te a maior sorte até dia 23. Já está quase que seja uma boa prenda de Natal. Eu já nem durmo, eu já nem durmo. Olha, entretanto, para quem quiser acompanhar os concertos que tu vais dar, onde é que podem ouvir a tua música também? Para já, eu estou sempre online, Facebook, vou partilhando, já fizemos um teaser com as gravações, algumas das gravações. Nicole Eitner and the citizens. Nicole Eitner and the citizens, tudo colado. Mas se só procurarem Nicole Eitner, também já encontram. E vou ter um concerto de Natal, que eu gosto sempre de fazer este concerto, já é praxe, já é há cinco anos que eu faço no mesmo sítio, que é na Fábrica Brasso Prato em Lisboa. É um sítio muito bonito. Que tem um piano de calda maravilhoso, pode-se pôr velinhas e não sei o quê. E neste concerto de Natal eu trago um tacho deste tamanho. Eu vou fazer Glühwein, que é vinho quente com especiarias, com canela e com coisas que se bebe com um pouquinho de rum. Uma pessoa fica muito contente. E depois trago ainda Krasststörn, que é bolo alemão de Natal e fica assim aquele cheirinho no ar e vou cantar canções. Podias ter dito um nome ao calha, do nome do bolo, e dizer assim, senhor. Diz lá Krasststörn. Krasststörn. Foi difícil. Não, e vou ter convidados também. Isso vai ser quando? Dia 20 de dezembro. Na Fábrica Brasso de Prata. A sala é só nossa. Podemos fazer uma festa ali. Muito bem. Não percam a oportunidade de deixar então um like na página do Facebook de Nicole Eitner and the citizens. Passam pelo site PPL. Do PPL, sim. Põem o ppl.pt barra e depois o Nicole Eitner, ou então só o PPL, que é mais fácil. PPL. E procuram os projetos. E procuram os projetos, apoiar o projeto e pode-se pôr o montante que se quiser. Se não, que se quiserem só pôr 6 euros, também podem. Fiquem à vontade para ajudar a Nicole Eitner and the citizens. Nicole, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Toda a merda que se deseja aqui. Desculpa. Vamos conseguir. Tem que ser. Beijinhos, Nicole. Maria, passo para ti.